Salve, salve corredores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma cobertura de corrida. Dessa vez é aqui no Jeque, olha aqui a Arena Joinville, os corredores já estão chegando na área. E a gente já vai conversar com eles, para ver como é que está esse clima, como é que está as expectativas. Bom dia, Rui! Bom dia, todo mundo feliz! Todo mundo está animado, muito animado. Vamos correr quanto? Sete? Três e meio? Três e meio, né? Para começar, né? Isso, para começar o ano na primeira, né? O ano só está começando, vamos embora. Isso, boa sorte, boa prova. Obrigada. Valeu! Isso aí, galera, já entusiasmado, olha aqui, tem o Adalison. Tudo bem? Todo mundo com a camiseta da corrida, feliz. Hoje, quantos quilômetros? Três e meio. Três e meio, de leve? De leve. Sem pressa? Sem pressa, só para... Isso, para completar. Para pegar aquela medalha bonita. Isso mesmo. Isso. Superação, garra, força, raça, determinação, união e não a força que derrube o nosso glorioso Joinville Esporte Clube. 1976, nascia uma fusão entre América e Caxias. Nascia nosso orgulho, nossa garra, sina aqui do sul do Brasil, norte de Santa Catarina. Com uma trajetória de glórias, de vitórias, fortificando os passos, construindo a nossa história que jamais vai terminar, não há força que derrube. Nascia o glorioso Joinville Esporte Clube. Jack, como popularmente é chamado, time vitorioso, um batalhão de soldado, que já no seu primeiro ano de fundação, levou o título catarinense, nasceu campeão. Superação, motivação, dedicação desse coelho, o tricolor de garra preto, branco e vermelho, que move a cidade, o povo Joinville, esse sucesso do futebol profissional catarinense, com a histórica marca do ramo esportivo, oito títulos, estatuas consecutivas. Corredores Bombeiros. Isso, Corredores e Amigos do CBBJ. Muito bem. Tá correndo faz tempo já? Um ano. Um ano. Um ano, comecei há um ano. Fez bem pra você a corrida? Bacana, muito bom, muito bom. Eu fico triste de não ter conhecido antes o esporte. Conhecia, mas não pensava que era meu mundo, né? É? Hoje, cara, é bom demais, cara. Coisa, é bom demais. Mas é novo ainda. Fica a dica aí, fica a dica aí pra quem quer começar aí, ó. Não espera, hein? Não espera, porque você vai perceber, pô, tarde demais, meu. Manda bala, manda bala. É isso aí. Vai correr quanto hoje? Hoje, sete. Sete. Parabéns. Valeu, valeu, valeu. Só alegria. Só alegria. Vamos lá brincar hoje de manhã aí com o pessoal aí. Moer hoje aí o asfalto? Vai dar quanto? Sete? Sete, sete. Vamos pra sete hoje. Muito bem. Quando é que você começou na corrida? Eu comecei em 2013. Jogava bola, mas aí fiquei sedentário. E aí resolvi, depois de um tempo, resolvi fazer uma atividade, cair na caminhada e parti pra corrida e já estou há sete anos aí nesse vício excelente, que não largo mais. Coisa bem boa, rapaz. Faz o que na vida? Eu sou enfermeiro do Hospital São José há 25 anos. Que maravilha. Hoje não vai ter problema, porque eu tenho ninguém hoje aqui, não. Não, não. Temos amigos aí também, fazendo um excelente trabalho aí. Vamos todos aí, firme e forte aí. O pessoal até está colaborando, pô. Vamos lá. Sucesso para ti, boa corrida. Obrigado, abração. Valeu, valeu. Vamos fazer o sete, né? Sete? Completinho? Completinho, vopá. Corre quantas vezes por semana? Ah, umas quatro, cinco, né? Ah, é? Nós veio de máfia, Santa Catarina. Está brincando? Eu veio de máfia só pra correr aqui? Só pra correr aqui. Nossa, por isso que está assim. É que na verdade é de Rio Negro, né? Que é do lado, né? Ah, tá. Então tá. Boa sorte. Valeu mesmo. Vamos correr bom dia hoje. Sete carros. Sete. Suave, suave, suave. Vem cá, vem cá. Sete carros hoje, que leve. Sete. Sete carros. Minha mãe veio de Floripa, vim de Chapecó, só pra correr. Que legal. Só pra correr. Primeira vez, cara? Primeira vez. Aqui, primeira vez. Primeira vez. Vamos fazer uma boa corrida. Tudo certo? Obrigado. O cara vai fazer quanto hoje? Ele vai fazer três e meio. Hoje eu vim só assistir, acho. Ah, garoto, tipo de maratona. Ela está se preparando. Antes, antes deu longão, né? Aí você já viu, né? É. Fez quanto ontem? 22. Tá bom. O filho está dedicado. É assim que a gente consegue as coisas. Ah, tem sim, né? Não é? Muito bem. Ó, família correndo junto. Isso aqui é bonito. É isso aí. Vamos lá, né? Valeu, um abraço. Valeu. Oi, de bom, galera. Valeu. Oi, quem está aqui? Tudo no cotinho? E aí, rapaziada? Bora pro Jack? Vamos. Bora pro Jack. Vai correr. Você está? A situação revela? Olha lá. Vai correr hoje. Só de estafo. Só de estafo. Ainda bem que eu não me inscreviu. Olha só. Só de estafo. Ainda bem que eu estou fora. Só de estafo ainda. Olha só. 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 Só de estafo. Bom dia. É isso aí. Todo mundo preparado? Galera está forte. Os kenya vão fazer bonito hoje? Ah, com certeza, né? O Juca vai correr. O Juca vai. O Cauê vai também. O Juca vai, Cauê. O Marcelo ali. Mais o Maringá. Uma galera forte aí. Galera forte. Bom, o Dom está fora, então não tem jeito, né? Hoje fica mais fácil pro pessoal. Hoje fica melhor ainda. Hoje a sua carta fora do baralho. Olha só. É, humilde, humilde. Humilde, é assim mesmo. Valeu, Gui. Valeu. Ó, aquele ali está aquecendo. Ó, ó. Os dois aqui aquecendo. Vai correr também? Vai correr também? Sim. Vai correr quanto? Os sete. Sete? Os dois? Três e meio. Vamos agaçar esse asfalto aí, né? Vamos agaçar esse asfalto aí. Vamos fazer sete em quanto? Quinze minutos, tá bom? Vamos ver o que vai dar aí. Vamos ver o que vai dar, né? Mas vai dar bom. Vai, vai. Vai ser bonito. Vai correr quanto hoje? Três e meio só. É? Só para soltar um pouquinho. De leve. De leve. É o ônibus só está começando. Está começando. Aproveita. Boa prova. Obrigada. Obrigada aos membros. Ó, ó. Ó, quem está aqui? Família da Maceira. Todo mundo junto. Coisa mal. Caraca. Caraca. Hoje é lindo. Oi, hein? Graças a Deus. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. É isso aí. Tá ligado. Tudo junto hoje. E você? Tá ligado junto. Hoje não é só filmar. Tá ligado. Beleza. E aí, a mãozinha? Como é que está? Ela está bem. Está descansando um pouco mais. A gente chegou ontem de viagem. Deixa ela descansar. É isso aí. Vai correr hoje não? Não, hoje também. Hoje é só observar. Isso aí. Então tá bom. Vou falar com essa camiseira. Boa prova com você lá. Você é quem? Eu sou a Agrair. Agrair. Boa, Agrair. Tudo. Vamos mostrar como é que está o pé dela. Olha só. O Cangu, o pessoal que não conhece, não sabe como é que é. É fácil para andar nisso aí? Sim. É só equilíbrio. Só equilíbrio? Só equilíbrio. Só, 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 só. Só não cai, né? Não. Já estou acostumada. Já estou acostumada já. Agora, quanto tempo usa? Cinco anos. Nossa. Cinco anos já. Como é que você era antes do Cangu e como é que você estava depois? Ah, bem melhor. É, bem melhor. Cangu é a vida. Tem muita gente que fica no Cangu, né? Tem. Bastante. Hoje nós estamos em 15. 15 aqui? 15 hoje. Vamos fazer quantos quilômetros? 3. É o 3,5, né? 3,5. E 3,5. Nós vamos fazer. Só e pulando? Só pulando. Não, mas parece que cansa mais. Não cansa? 2 quilos cada perna. Uau! 2 quilos cada perna. Todo mundo acha. Ela tem... Olha, mais uma canguzeira. Uma canguzeira. Minhas assim. Uhul! Aê! Que legal, que legal. Também 5 anos, então? Não, eu tenho 2 agora. Fazer 2, é. Parabéns. 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 Porque olha... Tem... Faz que a Guga também, né? Não, não. Não tem coragem. Vou ficar mais leve, né? Tá certo. Tá certo. É isso aí. Eu tenho que correr com a Guga. Obrigada. Toda a senha do Jack? Tô, tô. Pertence a algum grupo? E The Hunners. Ah, e vai se encontrar com eles? Vou. Você é quem? Sou a Viviane. Viviane. Corre faz tempo, Viviane? Faz uns 2 anos, mas pelo menos. Ah, então já tá acostumado. Vai correr 7 hoje? 7. Com a prova. De lá, José. Valeu. Fico esperando pra corrida, ó. O pessoal que nunca vinha numa corrida é assim, ó. No pódio, o pessoal fica esperando pra largar. A largada vai sair por aqui. Vai por esse pontão, vai sair lá pelo pontão principal, vai dar a volta. É uma... Várias quadras aqui, tem um homem da arena. Depois chega. E quem tá aqui, só esperando pra sair, é a Jamilho. Que por sinal, faz tempo que não participa de uma corrida. Verdade. Tudo bom, Jamilho? Tudo bem? Feliz? Feliz 2020. Sim, por todos nós. Vai correr? É? Vai correr? É. Opa, vai correr. 7. 7? Vamos ver se o concreto. Está 7. Treinei na praia, vamos lá. Ah, é? Ah, então tá pronta. Treinando na praia, a praia é mais dura do que o asfalto. É mais pesada, né? A areia é tão fácil. Como é que vai ser esse ano na corrida? Olha, esse ano eu quero pegar firme, forte, treinar. Tô fazendo funcional pra pegar condicionamento fino. E esse ano vai. Vai? Pois, amigo. Cassiano? Vem cá, Cassiano. Bota essa história aí, não vai correr hoje? Não, não, não. Vim aí fazer aquela divulgação, torcer pra galera, pros amigos. Fala do mês, chegou aí o pessoal participar. Não, dia 10, dia 10. Hoje a gente vai fazer uma completagem aí, convidar o pessoal. Dia 10 lá na Mundo Dobra, a partir das 7h30. Só chegar com vontade, dirigindo o pé, tá tudo certo. Tamo lá aguardando pra fazer aquela aula legal. E agora um dia a mais. Um dia a mais, com certeza. Segunda e quarta-feira. Segunda-feira técnicas de corrida e quarta-feira daquele jeito. Funcional, reforço muscular. Que coisa linda. Pra fazer bonito nas pistas. Melhorar o desempenho. É isso aí, valeu. Tô acostumado já a fotografar a corrida? Vamos lá, fotográfica nós aí, então. Então vai lá. O que é mais difícil pro corredor? Pra vocês que vão fotografar na hora. É a lente, é o corredor que passa rápido demais. O que é mais difícil? É o corredor, quando ele passa olhando pra baixo, e quando ele passa na chegada, olhando pro relógio. Aí estraga toda a foto. Aí estraga toda a foto. Ele podia olhar pro relógio uns dois segundos depois, pra gente fazer a foto primeiro, entende? Essa é a... A dica. A dica. Principalmente foto de chegada. Tá vendo? Então não olha pro relógio na hora de chegar. Abre o braço, faz o reférito. Isso. Vê o amarelinho ali, já é foco! Quanto tempo na fotografia? Ah, eu já tô há oito anos agora nessa área. É uma maravilha. É feliz, não é bom, né? É bom, a gente faz o que gosta e ajuda a pagar as contas. Isso, que importante. Mais três aqui. Beleza, aí. Brindando, olha aí. Brindando. Muita água, hidratando. Isso, importante. Vamos correr juntos? Vamos, aqui ó. Família? Isso, sobrinha, esposa. Primeira vez corrida dela. A segunda. Tá estreando hoje aqui. Parabéns. Consegui convencer ela. Sabe que não vai parar mais? Não para mais. Sempre que o pessoal tá falando isso. Fez a primeira. É isso aí. Superação, garra, força, raça, determinação, união e não a força que derrube o nosso glorioso Joinville Esporte Clube. 1976 nascia uma fusão entre América e Caxias. Nascia nosso orgulho, nossa garra, sina, aqui do sul do Brasil, norte de Santa Catarina. Com uma trajetória de glórias, de vitórias. Fortificando os passos, construindo a nossa história. Que jamais vai terminar, não há força que derrube. Nascia o glorioso Joinville Esporte Clube. Jeque, como popularmente é chamado. Time vitorioso, um batalhão de soldado. Que já no seu primeiro ano de fundação levou o título catarinense. Nasceu campeão, superação, motivação, dedicação desse coelho. O tricolor de garra, preto, branco e vermelho. Que move a cidade, o povo Joinville, esse sucesso do futebol profissional catarinense. Com a histórica marca do ramo esportivo. Oito títulos, estatuas consecutivos e um só objetivo na vida desse guerreiro. Voltar a elite do futebol brasileiro. E quem vai ajudar o clube a essa grande subida? É o apoio total da sua enorme torcida. Que canta e vibra, faz a arquibancada tremer. Meu grande amor por Joinville, só já que até morrer. Já que eu tô contigo até a morte, coelho. Tricolor de garra, preto, branco e vermelho. Vitorioso e não há força que derrube o nosso glorioso. Superação, garra, força, raça, determinação, união. E não há força que derrube o nosso glorioso Joinville Esporte Clube. 1976 nascia uma fusão entre América e Caxias. Nascia nosso orgulho, nossa garra, sina. Aqui do sul do Brasil, norte de Santa Catarina. Com uma trajetória de glórias, de vitórias. Fortificando os passos, construindo a nossa história. Que jamais vai terminar, não há força que derrube. Nascia o glorioso Joinville Esporte Clube. Jeque, como popularmente é chamado. Time vitorioso, um batalhão de soldado. Que já no seu primeiro ano de fundação. Levou o título catarinense. Nasceu campeão, superação, motivação, dedicação. Desse coelho, o tricolor de garra, preto, branco e vermelho. Que move a cidade, o povo Joinville. Esse sucesso do futebol profissional catarinense. Com a histórica marca do ramo esportivo. Oito títulos, estatuas consecutivas. Quanto? 3,5. 3,5. 3,5 também. Você é a? Daniel. Daniel do Baton na Pista. E a? Sara. Sara do Baton na Pista também. Gostam de correr? Começaram a correr por quê? Eu comecei a correr numa brincadeira. Minhas amigas me convidaram. Aí comecei a correr. Gostei. Aí é mais pelo incentivo para emagrecer. E a partir daquela data, né? Que foi de março. Na 26ª maratona de Joinville. Comecei a correr e não parei. Vou até hoje aí correndo. E não pretendo parar por enquanto. E como é que ficou? A questão do peso, melhorou? Ah, perdi oito quilos até agora. Ah, sério? Oito quilos ainda. Parabéns. Olha aí, tá vendo? E você? Eu corri porque eu queria, né? Fazer uma coisa mais forte, assim. Porque eu fazia algumas aulas, mas eu senti que ia algo mais. Daí agora eu tô me encontrando na corrida. Você perdeu um quilo também? Perdi, aham. Quanto? Os quatro quilos. Quatro quilos. Tá vendo? Corrida não tem, é só alegria. Além de fazer bem pra cabeça, faz bem pro corpo. Deixa as meninas mais bonitas. Olha aqui, ó. Só alegria. E aí, essas trocas, a corrida é muito legal. Sim, sim. É verdadeiro. É muito bom participar. Certo. São de ervilhas duas? Sim. E ainda ganha prêmio. Olha aqui, ó. Um monte de kit, um monte de coisa boa. Felicidades pra vocês. Obrigada. Feliz ano novo. Tchau, tchau. Boas corridas. Obrigada. Valeu. Vendo quanta gente aqui participando de corrida. Opa, tem mais. É casal? Sim. Participam juntos? Sim. Correm juntos? Sim. Primeira vez? Não. Primeira do ano. Primeira do ano. Isso. Correram quanto hoje? Três e meio. Mostra a medalha aí. Mostra a medalha. A medalha é bonita. Olha ali. Ah, coisa linda. Foi fácil? Estou acostumado. Estou acostumado. Estou acostumado. Ela já fez a carinha de que não foi tão fácil. Correu quanto? Três e meio. Três e meio. Não foi tão fácil. Não. Começa a treinar mais. É a primeira do ano, né? Vai ficar mais fácil, né? É verdade. É só o começo. Juntou. Juntou. Primeira corrida da mulher. Quase morreu. Você estava chegando. Primeira corrida. Parabéns, menina. Obrigada. A alma está naída. Só o corpo chegou. Valeu, Rui. Feliz prazer. Depois da primeira não fala mais. Sério? É, é. Já te avisou? Já, já falei velho. Pode aumentar a inscrição pra ele pagar? Mais uma vez no pódio, levando a corrida do Jack. Três e meio. Fácil hoje, né? É, fácil. Essa não foi. Estava bem forte a prova. Competei ali com o Marcelo. Marcelo Lima ali. E se vimos quase na reta final aqui. Não pega. Isso. Coisa linda. Um pouco abafado, mas a prova foi ótima. Pois é, o tempo está claro, está aberto, mas está meio abafadinho, né? Mas está legal, está legal. Primeiro, então, do ano, faturou. É, a segunda, na verdade. Segunda? Qual foi a outra? Minha corrida lá em Balneário Ricão, em circuitos de aço, assim, que eu tenho no início do ano já. Já ganhou também? Não, lá eu fiquei quinto. Quinto. Muito bem. E agora a primeira no Jack. E daqui segue. Qual é a próxima? Agora a próxima, acho que será a Porta Nave, em Navegantes. Navegantes. Na areia. Isso. Vai ser lá. Lá é duro, lá é duro. Lá é punk. Lá é punk, muito bem. Sucesso para ti, parabéns. Feliz ano novo. Obrigado, eu. Fazer esse ano um ano esperto, né? Deus quiser. Vai ser, vai ser. E a esposa veio também? Veio, veio. Está correndo. Está correndo? Encontra ela agora. Vai lá, Clonice. Vai lá. Sucesso, meu velho. Pegamos o vencedor masculino e a vencedora feminina. A Gislaine não estava fraca, sozinha, lá na frente. Como é que foi? Foi uma prova difícil, embora 3,5, né? Geralmente estou acostumada a 5, mas é a primeira prova do ano. Pouco descanso, bastante treino, mas vamos firme aí para a próxima. Quero avançar nos 5 esse ano, fazer um bom tempo. Acostumada com os pódios, né? Isso daí é tranquilo para ti. Está treinando quantas vezes por semana? Pô, cara, eu estou treinando bastante. O Patrick está treinando, está me treinando, né? Estou fazendo treino online. Desde o dia 20, aí estou fazendo média de uns 6 treinos. Com bike também, né? O Patrick pega pesado, né? Pois é, o Patrick está tirando o meu coro. Mas acho que esse ano aí tem bastante oportunidade para a gente avançar. Mas você vê, o resultado dos treinos está aí, né? Sim, estou bem feliz. Forte. Obrigada pela oportunidade. Quero convidar todo mundo para vir correr, que é maravilhoso. Mas, sem dúvida, foi maravilhoso isso. Conta, Islaine, um pouquinho de você para o pessoal que não te conhece. O que você faz na vida? Como é que você começou a correr? Como é que foi isso? Então, eu sou ex-atleta. Quando adolescente, eu corri dos meus 12 aos 17 anos representando Joinville. Fiquei 20 anos parada. Nunca imaginei voltar a correr. Fiz um treininho aí para ver como é que eu estava. Ano passado, 5. Fiz tempo bom. Fiz um 7. Me inscrevi para o SESI. E de maio para cá, eu não parei mais. Participei dos Jogos Aberto. O marketing me convidou para voltar ao atletismo. Fiquei em décimo lugar no Campeonato Catarinense. Esse ano aí, meu objetivo, se houver oportunidade de participar novamente do JASC, é pelo menos entrar entre os 8, que eu consigo pontuar novamente para Joinville. Está vendo? Então, já está dentro de ti, aquela atleta lá de 20 anos. Estava dormindo, né? Agora você trouxe ela de volta. Isso aí. E esse ano também quero ver se eu avanço um pouquinho na bike, fazer algumas provinhas, porque o ciclismo é muito bacana também. Opa, então daqui a pouco vira triatleta. Não, tri ainda não, mas quem sabe um... Um doato. É isso aí. Muito bom, muito bom. E é legal, porque para mulher, você trabalha com o quê? Eu trabalho hoje na Embraco, sou analista de projetos lá. Então, a nossa carga de trabalho é pesada, a gente sabe. Então, como está muito quente, eu estou treinando agora de manhã, das 6 às 7. Quem quiser ver o treino, participar, treinar junto, eu treino lá na Embraco. Geralmente, praticamente todos os dias, das 6 às 7. Você só chega lá, pista é aberta para a comunidade, todo mundo pode ir lá e visitar. Não só nesse horário, né? Está aberto aí o tempo todo para a comunidade. Muito bom. E o importante é como você tem alguém que te orienta, um que está em aquilo que está legal, né? O profissional, seja ele amador ou não, tem alguém que dê... Tem, é o Patrick, tem a DEC, me apoia, né? A Associação Desportiva da Embraco. Tem a nutricionista Thaís, que está me orientando na suplementação. E a fisioterapeuta Ketlin, que ajuda a dar uma liberada quando o corpo diz, não, aguenta mais. Está vendo? Todo atleta campeão tem uma equipe por trás. Mesmo que é amador, né? Mesmo que é amador. Precisa. Precisa, né? Valeu. Sucesso para o dia. Muito obrigada. Graças a Deus. Mais uma, padre. A prova foi muito forte. Terceira, uma prova muito forte, muito mais forte do ano passado. Um nível muito mais alto, muito mais corredor. Sim, se diga mais forte, mais corredor de fora do Joinville, acho que a prova cresceu muito em relação ao ano passado. Acho que a tendência é crescer cada vez mais. Se não errar na organização, vai ser uma prova que vai crescer cada vez mais. Mostra a medalha aí, mostra a medalha para a galera. Mais uma aí para o quadro. Mais uma. Show de bola. Terceiro, então vai ter troféu. Vai ter um troféu para acompanhar, ela vai ficar sozinha. É isso aí. Sucesso, meu bem. Valeu, obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui, tem mais uma aqui. Correu hoje? Correu. Voltando. Não aparece, né? Pegou o pódio? Não, fica em sexto, mas tá bom, para a primeira, depois de três meses parado. Para caramba. Aqui está parado. Voltando de lesão. Taísa. E aí? Beleza, Rui? Mostra a medalha, bonita aí. Opa, show de bola. Foi bem também. Bonita. Pegou o pódio. Terceiro geral. Tá vendo? Terceiro geral. Tá, agora você como nutricionista conta para a gente qual é o segredo de pegar o terceiro geral. Você está comendo alguma coisa diferente. Claro, né, Rui? Tem uma poção especial aí nessa alimentação. Eu estou treinando mais forte também, né? Rui, comecei janeiro agora com tudo, para ver se melhora um pouquinho o meu tempo, né? Esse ano. Então, janeiro inteiro, natal, ano novo, cuidando da alimentação direto, né, Rui? Queira ou não, eu tenho que dar exemplo, né? Então, assim, claro, comi umas coisinhas diferentes, mas daí treinava. Treinei, inclusive, todos os dias. Só que, assim, não forte quanto aqui, né, quando eu voltei para cá. Mas quando eu falo de férias, eu procurei treinar todos os dias para gastar pelo menos um pouquinho a caloria lá da fatiazinha de panetônico. Claro, né, queira ou não tem, né, Rui? Faz parte. Mas eu procurei cuidar bastante da alimentação e intensifiquei um pouquinho os treinos também. Então, me sinto mais forte. Ano passado eu estava lesionada, também participei dessa. Estou muito contente, muito feliz mesmo de ter participado dessa do Jack. Uma prova linda, né? Muito bonita mesmo. Percurso diferente, bacana isso também. Mas é forte, estava forte hoje também. E quente. E quente. E quente, com certeza. Então, muita hidratação, né? Ontem hidratei bastante, o dobro do que eu tomo de água ontem. E bastante suco de beterraba, melancia, né? Frutas vermelhas, roxas. Então, caprichei bastante na alimentação. Isso ajuda com certeza no desempenho da prova no dia seguinte. Frutas vermelhas e roxas. É. Ajuda. Fortidina e trato, né? Trato é importantíssimo. Consegue ter mais fôlego, né? Mais fôlego, mas a respiração melhor. Então, é isso aí, Rui. E vamos mantendo a dieta e os treinos. Feliz 2020. Obrigada igualmente. Valeu. Quem não corre, assiste, né? É, é, é. Vamos lá, vamos pra mãe. Vamos. Vamos, Rui. A mãe tá correndo? Bora, bora. O primeiro não corre, só olha. Só assistência mesmo. Só assistência, muito bem. O pessoal passa mal em corrida assim, não? Cara, normalmente não. O galera tem vindo aí bem preparado. Por mais ser amador, mas tem vindo bem preparado. Às vezes a gente pega mais queda mesmo, Rui. Escureações, mas tranquilo. O resto é só de leve. É bom pra vocês também, que assim não dá tanto trabalho, né? Mas já chegaram a pegar a gente passando mal e tudo mais? Até então não. Já pegou fadiga, um pouco de batimento cardíaco alterado. Mas nada grave, assim, que venha a preocupar. Muito bom. Parabéns, então, pro trabalho de vocês. Filme forte, Jornal da Turma. Vale. Olha só quem que eu tô encontrando aqui, chegando também. Marcão, Marcão, pra quem não conhece, trabalha um assessor de imprensa da Prefeitura de Ouvir. É o assessor. E ele também tá correndo, além do surf. É melhor na corrida ou melhor no surf, Marcão? Não, tô evoluindo melhor no surf, na corrida, fiz 13 e meio, tentei fazer 7, mas acho que não tava preparado pra fazer 7. 5 até encarava, tô fazendo 5, tá muito arrastado, né? Mas é bom pra ter condicionamento físico, aeróbico, é bom, até pra ajuda pro mar, pra gente ter... Realmente preparo físico, boa resistência, treinar respiração, né? Rui, eu vejo teus vídeos também, que falam muito a atenção da respiração, se concentrar na passada e tal. Isso tá sendo bem importante pra mim, assim, pra praticar outros esportes que eu gosto e a corrida tá me fazendo bem pra caramba. Tá vendo? Corrida junto com o surf. E música também pra dar aquela relaxada. E música pra dar aquela relaxada, né? Ouve o que na música? Eu ouço samba, não tem outra coisa. Quando eu quero correr um pouquinho, eu escuto um rap, um emicida e tal, pra dar uma aceleradinha. Mas geralmente é samba. Exalta samba. Exalta samba, Arlindo Cruz, Carnavaldinho, vou escutando por aí. Muito bom. Vou pro Sereno, uma banda nova aí e tal. Ah, Sereno? É, uma banda nova e tal, e a gente vai escutando isso aí e vai se fazendo bem pra cabeça. E tá ficando firminho, ó. Tá emagrecendo. Tá emagrecendo, isso é importante. Isso que eu ia bater. Bom pra saúde, bom pra cabeça, bom pra tudo. Careca de correr, ó. É, tá careca de correr. Tá careca também, coisa mais querida. Valeu, meu velho. Gabriel também aqui, ó. Grande Gabriel Fronze, pra quem não conhece. Rádio 89FM. 89FM. Participou nas corridas também, né? Muito bom, né? Muito bom, logo cedinho. E é legal que a rádio também apoia as corridas. Todas, né? Todas. Todas. Já tem o Desafio do Mirante na próxima, depois Joinvilha 10K, tem a minha maratona de Joinvilha, é bem legal. Não, não é muito legal, foi legal nisso. E tu corre sempre ou só nas corridas, Gabriel? Na verdade, eu não gosto muito de correr em academia. Eu vou pra academia, mas na academia eu não vou pra corrida. Eu corro no futebol e nessas corridas que tem também. É o jeito, né, Rodrigo? É o jeito, é o jeito. O Gabriel já tá fininho, já tá condicionado. Estou quase, quase lá. Fácil, fácil, né? Corre, mole, mole. Tá com o quanto de altura? 1,93FM. Ó, tá vendo? Então com essas passadas... É mais de esforço. Eu dou três passadas, ele dá um, não um só só. É mais de esforço. 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 Falou, Rui. Fica com Deus, tá? Valeu. Valeu. Superação, garra, força, raça. Determinação, união e não a força que derrube o nosso glorioso Joinville Esporte Clube.